Oi gente, tudo bem? Estou um pouquinho sumida no canal, que eu estou cuidando desse bebezinho aqui, agora ele já está um pouquinho maior. E eu vou gravar para vocês hoje um pouquinho da nossa horta. A gente alugou essa casa aqui, que tem uma parte bem grande aqui no fundo, eu já mostrei para vocês antes. E ali está o Lê, que está fazendo a nossa hortinha. No começo não tinha nada, só tinha esse pack de limão. E aí a gente pegou umas mudinhas, que a gente está cuidando delas. E estamos fazendo a hortinha. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Ali já tem os alfaces, já tem algumas coisas, né? O pé de babosa aqui está bem bonito. E a gente vai plantar também alguns pés de mamão. E aí aqui está dando para a gente montar a nossa hortinha, né? Esse pack de limão já deu bastante limão, muito limão. E todo dia quase a gente toma um seco de limão, porque acho que está na época, né? Então está muito bom. E o Levi está aqui, ó, dormindo, um amorzinho. Você acha que põe quantos? O quê? Um palmo, né? Um palmo, cada um? Aham. Bom, eu já preparei aqui a terra. Deixei ela bem fofinha para receber aqui as mudinhas de mamão. Essas mudinhas que eu já estava plantando já tem um tempo na casa da minha mãe. Agora a gente vai transplantar ela para cá. Vou colocar, fazer a poda para ela voltar a viver, crescer mais viva. E aqui a terra é bem, muito boa. Tem bastante minhoca. É bem fofinha, ó. E aqui como está chovendo bastante, olha até para o céu, ó. Quase todo dia está chovendo. Então a terra está muito boa. E aí Inscreva-se O tamanho da pás, assim, mais ou menos. Uhum. E esses pés de mamão a gente plantou do zero. Da semente. Da semente. Do mamão. Do mamão. E aí eles já cresceram um pouquinho, né? Porque a gente estava morando na casa da minha sogra, então a gente não tinha onde plantar. Então a gente usou o espaço dela. Mas aí como agora a gente alugou... Falou no terreno. Aí eu fui lá e busquei hoje. Tirei do terreno. Tá bem firminha. Eu senti já aconchegante. E lembrando que toda a nossa hortinha a gente rega ela todo dia. Aqui, ó. Eu vou chegar ali perto do pezinho. É como é dia de chuva. A gente rega uma vez só. Se não, duas vezes por dia. Esse daqui, gente, também é alface. Só que esse alface aqui é a semente. A gente está cuidando dele também porque essa parte aqui sai as sementes, né? Que aí a gente vai conseguir montar mais... Ter mais alface, né? Essa daqui que eu uso para fazer minha comida. Fica uma delícia. Eu já colhi uma vez. A terra, ó. A minhoquinha. A minhoquinha. Por isso que a terra é muito boa. Nasce, ó. Olha como está bem bonita. É, eu vou levar a pescar sábado. Trazer o pão. O pão não, o peixe. Trazer o peixinho para a gente. Agora eu não estou podendo ir por causa do Levi, mas logo mais estaremos. Estaremos juntos, eu e o Levi, porque ele é muito pequenininho. Nem só de pão viverá ovo. E o peixe também. Olha, a terra é vermelhinha, gente. É a coisa mais linda essa terra. É fofinha, ó. E aqui, ontem o Lê, ele passou na peneira essa terra. Olha como é. Parece areia de praia. De tão fofinha. Vermelha, né? Olha que bonitinho que está ficando. Uma fileirinha de mamão. Queit bonito. Qual o futebol deixa mais pedido? Qual o futebol? Eles ficam fraquinhos Parece né Impressionante né Aí eu vou fazer a poda Vou podar Eles vão crescer vivo de novo Sempre que for fazer uma poda No pé de mamão Não importa onde você vai cortar Seja uma árvore também Se você podar Você tem que colocar Pó de canela Sabe canela Porque é tempero Canela em pó Coloca o pó Porque aí ele meio que cicatriza E aí não vai dar infiltração de ar Não vai apodrecer o caulo E nem nada Ele cresce de vinho de novo Esse aqui Aqui E esse aqui está assim Bem pequitinho né Eu vou cortar ele Vai ver se é bom de novo Ai não vejo a hora que a gente colha A minhoquinha Que bonitinha Deixa eu chegar pertinho Mostra aqui a minhoquinha O que acontece Por que tem uns que está pequenininhos Ele está aguardando para pescar Porque quando a gente plantou Lá na casa da minha mãe O que a gente fez A gente pegou várias sementes E plantou tudo junto Por isso que elas estão pequenininhas Porque ela formou várias mudas Num lugar só O ideal é já plantar Mesmo que fosse a sementinha do mamão Já com uma distância entre um e outro Para eles não disputarem muito a vitamina Então quer dizer Pode ver que uns cresceram mais que o outro Um está mais forte que o outro Mas aqui já vai crescer diferente Então pessoal Aí ficou assim Nossa plantação aqui de mamão Aqui vai dar na média Uns 3 meses mais ou menos Ele já vai estar desse tamanho aqui Aí já começa a dar uns pequenos mamão Mas ele vai produzir mamão mesmo Bom graúdo Daqui uns 6, 7 meses Olha o Luizinho Dormindo Mas ficou bom Bem fofinho até Ficava maneiro Bonitinho É isso aí pessoal Deixa um like aí Compartilha E vamos para cima aí Vamos deixar essa casinha aqui Essa horta Maneira Bem filé Vou caçar umas minhocas aqui Para pescar Esqueci Deixa eu ver se está aqui Ah certeza Colocou ela ontem aí Mas onde você vai cavar aí Vai ter Porque essa terra É muito boa Ah esse daqui eu não mostrei para vocês Pessoal É a vagem Essa mudinha a gente ganhou A semente na verdade Da dona Maria Que é onde a gente vai sempre No sítio dela E aí ela falou para a gente Dessa mudinha Porque ela cresce muito rápido Fica muito boa Aí ela deu a sementinha E a gente plantou Mas assim Não tem nem uma semana E já está desse tamanho É muito rápido É tem quatro dias É tem quatro dias Nem uma semana toda A minhoca Muito esperta né Uhum Ela quer se enterrar de novo Gente Está parada Isso vai dar peixe 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 Ih aqui tem bastante formiga também Uhum Não sei se vocês conseguem ver Aqui eu não estou tendo mais Esse podachum Estava tudo nos troncos Que tive que queimar Eles fizeram No tronco Elas fizeram Ninho Nas madeiras Essas madeiras Estava oca Está vendo O buraco É impressionante a natureza Você vê formiguinha de nada Faz o tamanho De um buraco E essa cinza daqui Eu vou usar como adubo também Então vou misturar assim na terra Vou peneirar Para tirar as pedras Vou usar na horta também Tudo na vida É adubo E olha os limãos Que coisa mais fofa Gente A gente toma suco todo dia Aqui de limão Eles estão crescendo Olha para vocês verem A gente até deu para os vizinhos Deu uma sacola para a vizinha da frente Outra sacola para a vizinha do lado É muita benção Olha que bonitinho Esses daqui a gente está deixando crescer um pouquinho Para colher Mas tem uns já grandões Esse daqui está bem grandão Olha quase o tamanho da minha mão Olha que bom Amém. Peixinho, peixinho, peixinho. E o levita aqui, ó. Só ouvindo. Logo mais vai estar pescando. Logo mais vai estar pescando. Olha que terra fofinha. Não sei se vocês conseguem perceber. É bem facinho de bater já. Bater a enxada na terra, ela já... E as minhoquinhas estão aqui, ó. É muito rico. Você mostrou a base? Mostrei. Mas você mostrou a que está do lado aqui? Não. Terminando? Não. Espera aí que eu vou lá. Vou mostrar. Qual que é? Olha, essa aqui tem um guia. Essa aqui também. Vendo aqui, ó. O feijãozinho. Ai, que bonitinho. É o feijãozinho que plantou e aqui do lado aqui está a raiz que já está germinando. Aqui tem outro. Nossa, que riqueza. E aqui já é as que já estão. Elas crescem muito rápido. Eu fiz isso aqui de apoio porque elas vão crescer para cima. Glória a Deus. Glória a Deus. Daqui a pouco a gente está fazendo o que? Comendo salada de alface com base. Quanto a gente gastou com isso? Nada. Só nosso tempo. Tempo de dedicação. É, porque para plantar a gente tem que cuidar. É como se fosse um bebezinho. Olha esse bebezinho aqui, gente. É impressionante o quanto de minhoca que tem, né? Vai ter que parecer mais. Se esconder pelo barulho. E eu vou lá ver o almoço. Aqui está tudo esquentando. Beleza, pessoal. É isso aí. Vídeo de hoje só para mostrar aqui a organização aqui do pé de mamão e da horta. Eu vou prolongar essa terra aqui que está cheia de pedra. Vou feneirar. Fazer uma feneira até aqui. Fazer uma horta bem comprida. E aí vocês vão acompanhando? Acompanha aí. Não deixe de se inscrever no canal. Ativa o sininho aí para vocês verem como é que está o processo aqui de casa. E ó, daqui a pouco vai chover. E as plantinhas vão ficar mais vivas ainda do que elas já estão. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.